Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 15 de outubro. E se você está fazendo aniversário hoje? Nesse dia, parabéns! Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos começando o vlog aqui, gente. Chegando na PGS, aqui o maior evento de games da América Latina. E já estamos com a nossa entrada aqui. Deixa eu ver aonde a gente vai, agora que estamos meio perdidas aqui. Acho que é pra cá. Isso, olha. Nossa entrada é aqui. Uhul! Estamos muito lá animadas! Gente, voltamos aqui. Já estamos aqui no stand da Broadband TV. E olha isso. Nesse cantinho aqui, tem várias coisinhas pra você fazer. E olha o que a gente colocou. Tcharam! Matiçora Game! Olha, ó. Olha a pessoa. Espadinhas aqui. Aí aqui tem um lugar pra você tirar fotos. Tem uma galera grande aqui dentro do estante. A gente encontrou agora a Natasha. Conversamos com ela, mas ela teve que sair, né, Thalita? E tem umas bebidinhas, tem umas comidinhas aqui. E daqui a pouco a gente vai dar uma volta pra conhecer tudo o que a gente veio direto aqui, né, Thalita? Isso! Conhecer? Claro, gente. Podia deixar de tirar foto, né, Thalita? Então é isso. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta. Se a gente encontrar coisas interessantes, que, claro, a gente vai encontrar, a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco! Gente, olha, esqueci de mostrar pra vocês, mas aqui atrás tem um big de um controle. Eita! Um big de um controle escrito Game On. Aí aqui atrás tem umas plaquinhas super legais, né, Thalita? Olha. Game Over, tem um controlinho ali. Olha, tem várias plaquinhas pra você tirar foto aqui. E a gente ganhou umas camisetas, né, Thalita? A Thalitinha tá querendo levar embora a espadinha, né? Gente, saímos agora, a gente tava bem ali, ó, onde tem aqui, ó. Essa galera toda, a gente tava lá, tava o Lipão, quem mais viu, tava lá dentro, Thalita? Tava o Ted, a Malena, tava todos lá onde a gente tava. E só que depois eles saíram, cada um foi pra algum lugar jogar. O Lipão não, o Lipão tava lá dentro. E, gente, tem muita coisa pra ver aqui, eu não sei nem aonde olhar tanto. Aqui do lado tem uns brinquedos. E vamos lá, gente, vamos puxar esse lugar e vamos ver o que tem tanto interessante. Olha, daquele lado tem o estande da Playstation. Aqui tem o estande da Xbox, tá rolando alguma coisa. Tem uma filhinha básica aqui, ó. Você vê de tudo, olha, vai até o final. E aqui, ó, é o estande da Saraiva. Tem alguma coisa da Xbox aqui dentro também, né, Thalita? Ah, tá tendo jogo da FIFA, gente. É muito grande, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Oi, gente, irmãozão, e encontramos uma Matsurini aqui, ó, tá na fila pra jogar, né? Ela falou que ela foi no encontrinho em... 2015, gente, em Guarulhos. Isso. Deixa um beijo lá, pessoal. Ah, que legal. Gente, esse aqui é especial pro Víster Matsura, olha, ele é pirata. Olha isso aqui. Se o Víster Matsura tivesse aqui, é a Thalita. Ele é pirata, meu Deus, que ela tá aí. Gente, olha só, mais conspeio e a Thalita quer tirar foto. Vai lá, Thalita. Vai lá, Thalita. A Thalita fica tímida. Ah, tá vendo? O que é? O que é? Ah, tá vendo? O que é? É. O que é? O que é? O que é? É. E aí, amigo? E aí, amigo? Consegui arrancar palavras da minha boca partir de espadas, desculpa mais! Música Olha a galerinha jogando Mr. Matsura iria pirar aqui Ano que vem o Mr. Matsura vem, gente Vai tá sentadinha em uma dessas cadeiras aqui, ó Galerinha jogando E olha a fila pra entrar pra jogar, Thalita O Mr. Matsura é viciado nesse jogo Olha a fila! Muita gente, muita gente mesmo E aqui? Olha que legal pra tirar foto ali do BGS E agora vamos ver o que tem do outro lado lá Música 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 Gente, olha só o stand que encontramos agora Do Flash Royale O meu pai gostava muito desse jogo, gente Olha que fofo que tá o stand aqui Tem um bichinho aqui que eu não sei o nome Desculpa o pessoal que gosta do jogo E tem um negocinho de castelo ali, ó Com um baúzinho Nossa, ele é muito fofo Gente, olha que legal o stand da Fili Vamos dar uma olhadinha ver o que tem de legal lá? Gente, olha que legal essa máquina Você tem que sorrir pra ela E aí você ganha um pacotinho de Fili Manny já está aqui na fila E vamos lá, gente Tem hora que a maquininha não deixa você pegar Tem que ficar sorrindo que nem uma doida ali Chegou a vez da Manny Gente, olha que legal esse stand da Fili O cara sobe Tem que vir aqui na piscina Pra pegar os pacotinhos de Fili Aí depois ele leva embora Aquele cara conseguiu só dois Mas teve um cara que conseguiu mais Oi gente, voltamos Agora estamos numa parte mais calma Mais tranquila Aqui pode entrar o pessoal Que é de assessoria de imprensa Tem que ter uma credencial VIP pra poder entrar E aqui é mais tranquilinho Saímos do Huawei, né Thalita? E aqui do lado tem, olha O pessoal vestido ali, ó Cadê? O cara tirando fotos E a gente tava olhando aqui, ó Tem todas as bandeiras do Brasil Dos estados, aliás, do Brasil, né? E aqui a gente não andou ainda Não sei o que mais tem lá pro fundo Vamos dar uma olhadinha Pra ver o que a gente acha Olha o estacionamento Quanto calo Meu Deus do céu Ah, aqui tem um... Tem uma sala Ah, ali tem, acho que é... Água Que é uma as que tem por aqui, gente Primeira vez que a gente vê Então fica super perdida, né? É bem grande É bem grande Eu acho que lá na frente também É a mesma coisa, né? É, de novo aqui, olha As bandeiras Sabe o que lembra? Lembrou aquele lugar que a gente foi lá no Japão Naquela... Que era com produtos de beleza Tipo o Beauty Fair Tá tendo alguma coisa dentro dessa sala aqui O que será? Que é? Aqui é tipo o volume de pessoas é menores Ah, dá pra tirar fotos ali dentro Ah, acho que todo mundo pode entrar aqui, né? Estando com as credenciais Olha, pessoal Cosplay E é isso, gente Vamos lá, então, encontrar as meninas Gente, olha só essas cadeiras aqui, ó Pra jogar Olha aqui Santos Aí sim A gente tá enchendo o saco da Letícia Que ela foi olhar a cadeira do Timão ali, ó Olha, Letícia Letícia Vamos pegar do Santos? Não Do Santos, lá Corinthians não Santos Uh, vou ter que agora, gente Tô aqui com a Mamis É Tá vendo? Vamos dizer Gamerela Ela é Gamerela Ela é Gamerela Gente, eu tirei foto aqui com a Malena E com o Lipão também Com o Chaputi Que é da Equipe do Revival Não encontrei o Pedro E estamos aqui agora, olha A galera está aqui Tcharam E tem até um carinha fantasiada aqui dentro de cosplay Não sei de que, como que é o personagem que ele tava vestido Mas enfim Olha só, gente A galera que tá aqui Ali tá o cara vestido de alguma coisa Eu não sei o nome desse personagem Que eu já vi em algum lugar, mas eu não sei E aqui tá o resto do pessoal batendo papo Aí ali tem um cantinho pra tirar foto também Coisa do Minecraft Olha, tem até um controle gigante ali Nós já tiramos foto ali É bem legal Estamos aqui descansando agora A gente comprou uma pipoca Olha que legal Da Mulher Maravilha Muito bonzinha E daqui a gente já vai embora Não é, mano? Então a gente vai só ficar mais um tempinho aqui E depois eu vou falar com vocês, tá bom? Gente, olha o que encontramos aqui Gente, olha o que encontramos aqui Essas duas lindonas Como que é o nome? Meu nome é também É Marcelo Manola, manda um beijo pro pessoal Gente, encontramos o Pikachu Olha, dá pra tirar foto lá Olha que bonitinho Gente, olha que legal Esse roboção aqui andando Olha Que grandão que ele é, gente Cheio de lésia Voltei aqui agora, gente Já chegamos aqui na casa Foi muito legal, gente O evento da BGS Encontramos bastante Youtubers Games Eu encontrei o Lipão Tirei foto Tirei foto com a Malina também Encontramos alguns Matsuras Mas foi muito legal, gente E aí eu cheguei aqui Eu tomei café E tava editando algumas fotinhas pra vocês Pra postar lá no Insta Então siga a gente lá O meu Insta é Thalita Matsuri O Insta da Mamis é Thais Matsura A gente vai estar postando a fotinha do evento Que foi bem legal Postamos vários stories também, né? O pessoal que segue a gente no Insta Acompanhou em tempo real E também eu queria pedir desculpa pro pessoal Que dia 14 e dia 13 Não, dia 13 e dia 14 A gente não conseguiu postar vlog Aqui no canal, gente Mas foi por conta de correria mesmo E ontem, né? Que foi dia 14 E eu fiquei muito mal Eu fiquei com febre e tudo mais Então a gente até tinha começado a gravar vlog Mas eu fiquei ruim Daí não deu como finalizar o vlog pra vocês E ficou curto e tudo mais E a gente não queria postar algo, sabe? Ruim pra vocês Então por isso a gente não postou vlog ontem Mas eu espero muito que vocês entendam, gente Então vim aqui agora Desejar feliz aniversário Pra todo mundo que fez aniversário dia 13 E dia 14 de outubro, tá bom, gente? Um beijo pra todos vocês Que Deus abençoe muito vocês E vocês, né? Tenho aproveitado bastante o dia de vocês Comido bastante bolo e tudo mais E agora eu vou finalizar o vlog de hoje, gente Por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de YouTube Deixar o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E eu vejo vocês amanhã, ok? Beijinho pra vocês e tchau!